Oi, 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 pra tocar no paredão Hoje é roda no gelo, só de paredão Pedal de nojento, longe de depressão Ocássia de praia na beira do mar Churrasco, oficina, bagaça, vai começar Já roda no gelo, só de paredão Pedal de nojento, longe de depressão Ocássia de praia na beira do mar Churrasco, oficina, bagaça, vai começar Eu, tu, todo mundo perdo Eu, tu, todo mundo perdo Eu, tu, todo mundo perdo E a bota cachaça, essa que eu tô comendo Eu, tu, todo mundo perdo Eu, tu, todo mundo perdo Eu, tu, todo mundo perdo Agora a mirandina já volta a cacete Pra cantar comigo, meu parceiro Tiago Branco Ô, chama no piseiro, bebê Ah, e aí, gente Gelada no gelo, gelada no gelo, só de paredão Renda no gelo, hoje de depressão Cacacazinha de praia na beira do mar Quem tá bebo, solta o grito e tudo assim vai Eu, tu, todo mundo perdo Eu, tu, todo mundo perdo Eu, tu, todo mundo perdo É tanta cachaça, a glória, a saca tá comendo Eu, tu, todo mundo perdo Eu, tu, todo mundo perdo Eu, tu, todo mundo perdo Se bora virotar, já pode, ô parceiro Chama no gelo, vai, 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 vai Tem que respeitar o barão, bebê Chama, chama, chama na pressão Essa é pra tocar no paredão, paredão Já pode até cedo